Eu tenho dois filhos, eles ficam elétricos o dia inteiro. Aí, quando eu quero desligar eles um pouquinho, eu ligo o ventilador. É, eu ligo o ventilador. Viu só? Ah, só não pode ligar muito forte, porque senão... Hum, fez carne assada hoje, né, vizinha? O Frieza faz produtos saborosos que agradam toda a família. Frieza, a gente se encontra na mesa. Frieza, a gente se encontra na mesa.